Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa linda folha em crochê com fio de malha pra você utilizar nos seus projetos de Natal. Ela pode ser utilizada como presente em formato de chaveiro, pode ser utilizada como enfeite pra árvore de Natal, olha que enfeite lindo pra árvore de Natal, e pode ser utilizada também como aplicação. Nesse caso, eu vou utilizar essa daqui como aplicação numa guirlanda de fio de malha que tô fazendo, e a guirlanda também eu vou trazer o passo a passo aqui pra vocês. E pra fazer ela eu vou utilizar esse fio de malha que tem três centímetros e meio de largura, eu vou utilizar a agulha para crochê número nove, e vou utilizar essa agulha de crochê mais fina só pra fazer o arremate. Então, eu vou fazer a laçada aqui, e vou fazer dezesseis correntinhas. Feito as dezesseis correntinhas, fica dessa forma aqui, agora eu venho aqui, dou uma leve folga aqui nesse começo, porque esse começo é esse início da folha aqui, então eu quero essa folha mais fechadinha aqui no começo, nessa ponta. Então, eu dou só essa leve folga aqui, sem laçar o fio, eu venho direto aqui nessa próxima correntinha, insiro a agulha, laço o fio e trago, e agora eu dou uma folga deixando essa laçada maior que essa. Novamente, eu não laço o fio, venho direto aqui na próxima correntinha, insiro a agulha, laço o fio e trago, e agora eu dou uma folga pra que fique maior que essa. Venho novamente aqui na próxima correntinha, laço o fio e trago, e dou essa folga. Deixo agora do tamanho dessa, seguro aqui com o meu dedo indicador, venho na próxima correntinha, laço o fio e trago, trago aqui, deixo novamente desse tamanho aqui, dou essa folga, venho na próxima correntinha, laço o fio e trago, dou uma folga. Segura, vai ficando assim, seguro, venho na próxima correntinha, laço o fio, dou uma folga, seguro, e vou fazendo assim, insiro a agulha aqui, laço o fio, trago, dou uma folga, e seguro. Chegando aqui, eu tenho uma, duas, três correntinhas restantes, eu vou inserir a minha agulha aqui, vou fazer essa laçada, mas essa eu não vou dar uma folga muito grande, eu vou dar uma leve folga, que é o final da minha folha. É esse finalzinho aqui, então, não quero que ele fique na mesma altura, eu quero que tenha essa curvatura, então, essa laçada eu faço menor. Então, eu deixei ela aqui, apenas com essa folga, e essas duas correntinhas que sobraram aqui, elas ficam aqui como o caule da folha. Agora, eu vou laçar o fio e vou fazer uma correntinha aqui nesse ponto. Fiz aqui uma correntinha, agora eu laço o fio e tiro duas laçadas, tiro essa e tiro a próxima. Fica desse jeito aqui. Agora, novamente, eu laço o fio, tiro essa laçada que tá na agulha e tiro a próxima junto. Laço o fio, tiro essa laçada e tiro a próxima junto. Separo aqui, cuidado pra não confundir, laço o fio, tiro essa e tiro a próxima junto. Laço o fio e tiro essa que tá na agulha, mais a próxima. E eu vou fazendo assim até chegar aqui. Vai ficando assim, olha. Laço o fio, tiro essa que tá na agulha e a próxima junto, tiro duas laçadas. Agora, eu cheguei aqui no final, eu vou tirar as duas últimas. Ficou dessa forma aqui esse lado. Agora, eu vou girar e vou fazer o outro lado aqui. Eu giro, tenho esse nozinho aqui, venho direto aqui nessa argolinha, insiro a agulha, laço o fio, trago, deixando mais alto. Que é essa argolinha aqui. Venho no próximo, insiro a agulha, laço o fio, trago, deixando mais alto. Insiro a agulha no próximo, trago o fio e agora eu vou fazendo com que todos fiquem nessa altura aqui. Vou prendendo aqui. E eu vou fazendo exatamente da mesma forma que fiz aqui. Chegando aqui nessa correntinha paralela essa aqui, eu vou fazer aqui a minha última laçada e lembro de deixá-la baixinha desse tamanho aqui. Porque eu não dou muita folga, eu dou uma leve folga assim. Agora, eu laço o fio e tiro só ela. Dessa forma aqui. Agora, eu laço o fio e a partir de agora eu vou tirar duas laçadas. Laço o fio, tiro duas. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas laçadas. Gente, essa folha é muito fácil de fazer. E se você estiver gostando dessa aula, já deixa seu joinha no vídeo. Se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações pra você não perder as novidades que eu postar por aqui. Agora, eu vou tirar as duas laçadas de uma vez. Ficou assim. Agora, eu vou cortar o fio aqui. Vou fazer aqui uma correntinha. Esse lado aqui é o avesso e esse aqui é o direito da peça. Eu venho aqui no avesso, pego essa ponta e venho caminhando com ela aqui, aleatoriamente assim, sem muita regra, sem muita ordem. Só caminhando, escondendo aqui dentro desse gominho de pontos aqui. Pra fazer o arremate dessa ponta aqui. Esse lado ficou desse jeito. Agora, eu venho aqui nessa outra ponta, onde eu tenho o caule. Puxo aqui pra deixar essa ponta bem fechadinha. Agora, eu pego a agulha mais fina, vou inserir aqui e vou voltar com esse fio contornando aqui. Chegando aqui, eu continuo andando com esse fio. Vou andar com ele aqui pra esconder aqui, da mesma forma que fiz na outra ponta. E ficou dessa forma. Ela fica assim irregular e essa é a graça, porque as formas da natureza não são simétricas. Ela fica assimilando essas curvinhas da folha. Eu ainda venho aqui no meio, dou uma puxada pra poder deixar essa parte aqui da folha no meio, mais gordinha, eu acho mais bonito. Se você quiser utilizar como chaveiro, é só pôr uma argolinha aqui na ponta do caule. Se você quiser utilizar como um enfeite de árvore de Natal, põe uma cordinha aqui e pendura com o enfeite de árvore de Natal. Que fica muito lindo. E agora você já sabe fazer essa linda folha. É muito fácil de fazer, dá pra fazer uma quantidade muito grande em pouco tempo. Muito linda, ótima pra você fazer suas aplicações aí, pras suas criações de Natal. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Ativa aí o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar por aqui. E eu tô te esperando na nossa próxima aula.